fala aí galera tudo beleza tudo na paz de deus galera estou aqui para falar do novo drum pack do kit de percussão do meu brother do meu amigo mario brau aí do brasil ou lá do brasil aqui do do capoeira estou falando diretamente de utrecht na holanda e como eu produzo muita música eletrônica tanto pra mim como pra vender para outros artistas para empresas eu sempre estou procurando sempre estou buscando novos loops novos dramas percussão né e finalmente achei um kit novo ele enviou ontem para mim e eu já acabei de baixar fiz o download agora e vi que tem muita percussão tem bateria tem timbal tem bacurinha tem vocal tem vinhetas efeitos e muito mais dá uma sacada dá uma conferida lá entre em contato com ele faz um direct aí com ele no instagram dele ou pelo whatsapp pelo zap zap pelo soundcloud no facebook dele mario brau o kit está muito bom e eu estou sempre procurando coisa nova para ver se eu me inspiro né eu faço muito tribal tribal música eletrônica assim como let in house hip hop funk faço de tudo quando eu não consigo vender eu vou e lanço no meu nome então eu baixei agora de manhã já me deu uma inspiração vou mostrar um pouco pra vocês beleza vem comigo tá muito bom galera e tem de tudo que você possa imaginar da percussão brasileira bastante efeitos então vou mostrar agora o som uma idéia uma inspiração que me veio agora pela manhã por causa do zup dele nosso grupo tão bom tão gostoso agradável de ouvir de fazer de produzir que eu acabei me inspirando com essa nova track se chama megafone dá uma sacada e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.